A crise econômica não afetou o sonho de Gustavo de ser dono do próprio negócio. Mesmo com todas as dificuldades, ele apostou no país e no ano passado abriu um bar de cerveja artesanal e churrasco em São Paulo. Com um investimento de um milhão e meio de reais, ele conta que o retorno esperado do empreendimento deve ser sentido por ele e os outros dois sócios num prazo de dois anos. Mas o negócio gerou empregos e fez a economia girar. O que a gente percebe é um mercado um pouco mais otimista esse ano, o segmento está aquecido, então a gente tem uma expectativa boa de um futuro de médio prazo, digamos assim. Ao contrário de 2017, quando a agropecuária foi responsável por fazer a economia do Brasil crescer, em 2018, quem fez o PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, aumentar foi o setor de serviços. Pelo oitavo trimestre consecutivo, a economia do Brasil cresceu. No ano passado, teve a ver com a indústria, que apresentou o primeiro ano de crescimento depois de quatro anos seguidos de queda, e nos serviços. A agropecuária tinha crescido 12,5% em 2017, com aquela safra record que a gente teve, e ficou estabilizado praticamente em 2018. No total, o setor de serviços, que inclui o comércio, subiu 1,3%. A indústria teve a primeira alta depois de quatro anos de queda, e fechou com 0,6%. Já a agropecuária permaneceu praticamente estável, com 0,1%. O PIB per capita, ou seja, por habitante, teve alta de 0,3% em termos reais, descontada a inflação, alcançando R$ 32.747. Segundo o IBGE, a recuperação ainda não foi suficiente para recolocar a economia brasileira no mesmo patamar do período pré-crise econômica. Mas para esse professor de economia, a expectativa é positiva. Podemos ser otimistas, tudo indica que nós teremos a continuidade do crescimento, até a aceleração do crescimento relativamente ao registrado nos últimos dois anos, se pensa a alta de 2% a 2,5%. Agora, tudo isso depende também, ou está condicionado, ao andamento das reformas, principalmente a reforma da Previdência.